e já apareceu uma cerca é isso aí vamos ver agora o sal tá melhor e já temos uma cerca aparelho já temos uma parede beirando o pai ó agora só passar outra cerca reta aqui ó acompanhando aquela régua lá para emendar aquela lasca ali cadê meu dedo essa lasca aqui ó é isso aí mais um vídeo zinho serviço que segue agora ficou de noite já está escuro vamos parar e amanhã recebe nosso trabalho